Bom, o nosso tema de hoje, nós vamos falar então sobre desenvolvimento postural. De que maneira nós acabamos adquirindo e desenvolvendo a postura, a postura ereta, que é a característica, essa postura em bipedestinação, característica do desenvolvimento humano. Então, aqui nós vemos as fases que isso acaba acontecendo já dentro do primeiro ano de vida até atingir a capacidade de auto de locomoção. Bom, o sumário do que nós vamos apresentar, nós vamos começar inicialmente pelo... Vamos lembrar algumas coisas, obviamente, sobre a parte de embriogênese. Lembra vocês que vocês têm uma aula sobre a embriogênese dentro do Orto Educa. Mas nós vamos chamar a atenção de alguns elementos que a gente vai pincelar daquela aula de lá e trazer para a nossa apresentação aqui do desenvolvimento postural. Vamos definir a respeito, sobre conceituar a parte que diz respeito à postura, o desenvolvimento postural, os fatores anatômicos que acabam afetando a postura correta e as causas de má postura e algumas deformidades estruturais que acabam acontecendo de uma forma mais comum e que acabam afetando a postura, geralmente ligados à coluna vertebral. Bom, vamos rapidamente pincelar algumas coisas aqui a respeito da embriogênese. Obviamente que para a manutenção da postura nós necessitamos, então, da parte do sistema músculo-esquelético. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a origem dos músculos, a parte, então, de ossos e das articulações em si, o esqueleto axial, que é o que nós vamos falar de uma forma breve. Lembramos, então, que o músculo estriado do tronco e dos membros do ser humano, ele tem a sua origem a partir do mesoderma paraxial segmentado, que são os somitos. Então, assim, próximo do fim, já da terceira semana lá da vida embrionária, por volta da terceira semana da vida embrionária, nós vamos ter, então, de desenvolvimento, nós vamos ter, então, o mesoderma intraembrionário paraxial, ele vai se diferenciando e vai se condensando e a gente vai observando aqui, ele começa a se dividir, então, em corpos cuboides pareados aqui, que são os somitos. Então, aqui a gente vê a presença do somito, aqui nós vemos essas pregas, nesse posicionamento, as pregas neurais prestes já a se fundir para formar o tubo neural, depois nós vamos ter a formação, então, do tubo neural. E, dessa maneira, nós vamos evoluindo, então, aqui, cada um daqueles somitos que nós vimos lá, ele vai se diferenciando em duas partes. Nós temos uma parte que ela é, ó, nós temos aqui somito desse lado, do outro lado aqui, aqui começando a formar o tubo neural, aqui nós vemos o tubo neural num outro corte, né, e os somitos em cada uma das partes laterais, é esse tubo neural. E o que nós vamos observar? Que esses somitos, eles vão se diferenciar em duas partes, né, nós vamos ter uma parte, uma parte que é denominada, então, uma parte ventromedial, que ela vai ser denominada, então, de esclerótomo, que nós estamos vendo aqui, então, o somito daqui vai se diferenciar em duas partes, uma que é o esclerótomo, que nós estamos vendo aqui, que vão formar daí as vértebras, as costelas, e outra parte que são, na parte dorso-lateral, aqui a parte dorsal, né, e lateral, então, nós vemos na parte dorso-lateral, a evolução desse somito, a diferenciação vai dar os dermomiótomos, que são as células que são provenientes, então, desse miótomo, vão formar, então, mioblastos, que são células musculares primordiais, lembra que nós estamos falando da origem dos músculos, então, aí nós teremos as células, lá está a formação, então, do miótomo, as células primordiais, então, da parte muscular, enquanto aquelas provenientes do dermátomo vão acabar formando, então, a derme, propriamente dito. Aqui, evoluindo um pouco mais, lá na fase embrionária, nós vamos observar, vamos começar a observar o aparecimento desses brotos aqui, então, por volta do 26º, 27º dia, nós temos o aparecimento do broto, que é dos brotos, né, que são dois, um de cada lado, na parte anterior, na parte ventral, onde nós veremos que vão dar...